As boas-vindas de estar em Canaã dos Carajás, de servir à sociedade. Em uma das suas falas, eu ouvi você dizer, nada na minha vida tem sentido se não for para servir as pessoas. E quando você serve, quer que seja no momento da informação, da forma de ajudar as pessoas, isso você já está cuidando, né? Então hoje eu quero te trazer aqui para a gente falar sobre vacina Covid. Nós sabemos que nós passamos dois anos aí de tensão, onde as pessoas, quando falavam desse nome, as pessoas já parece que carregaram peso nas costas, de dizer, meu Deus, será que eu vou viver ou vou morrer? E aí nós superamos essa primeira fase e agora nós temos aí o brasileiro, o Brasil, a Organização Mundial de Saúde, ela conseguiu já ter outro foco de prevenção, né? Tanto é que os municípios, estados e municípios estão recebendo, né, Elias, um novo, uma nova maneira de poder trazer essas vacinas. Eu queria que você primeiro se apresentasse para a sociedade, fale um pouquinho de você, fique à vontade, né? E depois nós vamos entrar dentro desses assuntos para a sociedade de Canaã dos Carajás. Perfeito, né? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela abertura do espaço, ao Jesus, ao Santiago, ao Web Notícias, né? Sim. Nós estamos aqui, né, para trazer informação para a população de Canaã dos Carajás, né? Estamos aí completando aí dois meses à frente da Secretaria Municipal de Saúde, dando continuidade a um trabalho que vinha sendo executado. E, Jesus, e falar de vacina é falar de prevenção, né? Falar de prevenção, né? A gente está aí seguindo o calendário do Ministério da Saúde, Então, desde a última segunda-feira, né? No dia 27, nós já estamos disponibilizando aí para a população de Canaã dos Carajás a vacina Epivalente, né? Sim. Uma vacina do laboratório Pfizer, que ela vem, né? Não somente atuando ali contra as formas graves da doença, né? Da Covid-19, mas assim como, né? Da Omicron, né? Que foi a variante aí, né? Da cepa do Covid, né? Então, a Pfizer, ela trouxe aí essa vacina, né? Para trabalhar ainda mais a parte da prevenção e atuando, né? Nas formas graves da doença, assim como nas variantes, né? Que a gente enfrentou aí ao longo do ano de 2022 e rapidamente a indústria foi e traz o imunizante para a gente fazer frente a essa variante da doença. Marcos, esse primeiro momento, a vacina chega de bom grado, graças a Deus, que tem pessoas que têm esse conhecimento de poder fazer as coisas acontecerem e a melhor remédia é a prevenção. O governo preocupado já liberou a vacina. Quem são as pessoas que têm essa prioridade agora no primeiro momento de serem vacinados? Jesus, isso é extremamente importante, né? Então, assim, dentro dessa primeira fase, né? Nós recebemos 960 doses da vacina. Marcos, esse quantitativo, né? Um quantitativo suficiente? É um bom quantitativo para essa primeira leva de pessoas que serão aí atendidas pela vacina. Então, hoje, o público prioritário, né? O público que nós estamos aí com o nosso foco são os idosos acima de 70 anos, são os ribeirinhas, né? Os quilombolas, os indígenas e aquelas pessoas que estão em casas de cuidados, né? Prolongados, né? No exemplo dos asilos, né? Para essas pessoas, assim como os trabalhadores dessas instituições. Então, nós passamos aqui para convocar a população. Agradecemos aí imensamente o grande espaço, né? Um espaço que a gente tem aí uma grande audiência, né? Parabéns pelo trabalho aí da Web Cidade. Então, convocando a população que se enquadra dentro desses grupos a comparecer nas nossas unidades de saúde para vacinar. Para vacinar, precisamos prevenir aí as formas graves da doença, continuar a prevenção, né? E também as variantes da doença. Então, uma vacina segura, uma vacina que a gente está seguindo aí o calendário nacional, onde onde estão as nossas unidades hoje que estão abastecidas, né? Para a vacina bivalente. Então, nós temos a nossa unidade aqui, aqui do centro, né? A nossa unidade lá do Parque Xalom, que é a unidade Evana Alves, a unidade do Residencial Canaã e a unidade do Novo Brasil. Além das três unidades nossas da zona rural, também estão abastecidas com as doses da vacina. E, Marcos, você tocou num ponto importante, né? São vários locais que foram distribuídos para que a pessoa tenha acesso a essa vacina. Mas eu queria fazer uma pergunta a respeito das pessoas, principalmente o idoso hoje, que está com difícil acesso de locomoção. Qual é o procedimento que a Secretaria vai fazer para a realização dessa vacina? porque a gente sabe que tem pessoas hoje que têm aquela dificuldade de sair da sua casa, principalmente a pessoa idosa. Foi estudado alguma maneira de poder ser resolvido? A Secretaria tem alguém com essa disponibilidade para tentar ajudar, levar, trazer e voltar? Como é que está? Você tem alguma demanda nesse sentido hoje para a sociedade? Jesus, o que acontece, né? A nossa meta é a gente atingir 90% desse público-alvo desse primeiro momento do calendário vacinal. e estamos na primeira semana, convoco novamente a população, estamos com baixa adesão e baixa procura e a Secretaria Municipal de Saúde está desenhando estratégias para a gente levar a vacina à população desses grupos. Então, assim, agora a gente está fazendo a finalização agora, amanhã, na sexta-feira, para a gente fechar o quantitativo de vacinas que foram aplicadas, para a gente desenhar novas estratégias para a próxima semana, se for o caso, né, da gente levar mais informação, aproximar cada vez mais da população para a gente garantir que esse público-alvo seja vacinado. Entendemos as dificuldades, por isso que estamos lá na zona rural, estamos aí com a nossa equipe de toda a atenção primária, né, preparado com informações, os agentes comunitários de saúde levando informação aí às casas, às famílias que estão sendo visitadas e informando essa necessidade de vacinação e onde são os nossos postos e contando aí com o apoio de toda a imprensa para fazer a divulgação. Então, Jesus, tenha certeza que certamente, assim, a gente vai estar construindo novas estratégias e a gente vai estar aqui, a gente vai estar aqui informando a população novas estratégias para a gente levar vacina a cada um do cidadão aqui de Canaã. Com certeza. Eu quero deixar aqui a minha opinião dentro do programa. Eu sou testemunha vivo que há dois anos atrás quando eu fui acometido da Covid, atingiu 90% do meu pulmão e eu fiquei 24 dias na UTI. Gente, você não tem ideia do que é a doença. Então, se você, primeiro passo, esteja em dia com as suas obrigações da vacina, primeira, segunda dose, terceira, né, a quarta, e agora esse reforço. É importante, é de fundamental importância de que você aplique todas essas demandas para que você esteja uma pessoa saudável. e nada melhor do que quem já passou pela situação e sabe como é. Eu sempre falo que nós estamos no município farto, farto de bons conhecimentos, bons profissionais, farto de muita gente que quer o bem da sociedade, né. Inclusive, Marcos, seja bem-vindo, Canaã te recebe. Nós sabemos que as suas demandas, elas não são poucas, são várias e várias demandas. Hoje nós temos muitas situações aqui dentro do município e aqui tem afligido mais a questão da sociedade e a UTI, mas estão criando parâmetros e ferramentas para ser resolvido e com a competência que você tem, com a equipe que você tem, as pessoas que estão ao teu redor, eu tenho certeza que nós seremos a referência, quando eu falo referência, as pessoas ali de Água Azul do Norte, de Xinguara, de Sapucaia, já não atendem mais nos seus postos, corre para Canaã, os caras já, e por que vem para cá? Se vem para cá é porque tem algo que lá não tem, que tem, que faz a diferença. Eu só quero te agradecer pela forma que você tem conduzido todo o seu trabalho para a sociedade, são dois meses e daqui a pouco é dois anos, e daqui a dez, daqui a vinte, nós estamos te recebendo porque nós sabemos que você tem o seu perfil com caráter ilibado para a sociedade e quando essas apostas são colocadas na pessoa certa, quem ganha é a sociedade, quem ganha é a população. Eu sei que o seu trabalho só está começando, mas eu já admiro só de saber que você está aqui junto com a sociedade. Eu queria deixar que você deixasse aí as suas considerações finais, porque o nosso tempo aqui é corrido e nós vamos ter várias e várias outras oportunidades de bater um papo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem de otimismo hoje para toda a população de Canaã, para o estado do Pará e para o Brasil que está nos assistindo. Jesus, muito obrigado, muito obrigado pelas palavras, pela acolhida, fui extremamente acolhido de braços abertos para o Canaã dos Carajás, pela Secretaria Municipal de Saúde, para cada servidor e eu estou aqui, o lema da nossa prefeita, o lema do nosso governo é cuidar das pessoas e construir o amanhã e nós estamos aqui cuidando de gente. Eu sempre falo que trabalhar com saúde precisa gostar de pessoas, gostar de gente e a gente está aqui para isso, para servir a população de Canaã, para a gente trazer as melhorias, para a gente trazer de fato aí, Jesus, a solução dos problemas de toda a saúde de Canaã aqui dentro no próprio município de Canaã dos Carajás. Então, obrigado pela abertura do espaço, tenha certeza que nós da Secretaria de Saúde estamos trabalhando cada vez mais para a gente trazer uma saúde de qualidade, com segurança, trabalhando prevenção, educação e saúde, no caso da urgência e emergência, estamos reestruturando da nossa linha de cuidado de urgência e emergência, está vindo o SAMU agora, o novo hospital, é uma realidade nossa que está próxima para a gente estar aí com o projeto já iniciando a construção e que cada munícipe de Canaã tenha certeza que aqui tem um secretário que está aqui para servir, a Secretaria de Saúde está de portas abertas para a gente ouvir as demandas da população e a gente trazer a melhoria. Muito obrigado pelo espaço, conte com esse secretário aqui, conte com a Secretaria de Saúde para a gente trazer informação à população e tenho a certeza que certamente melhores estruturas estão por vir aí na saúde do nosso município. Com certeza, muito obrigado pela sua fala aqui, quero agradecer o nosso pujante amigo ali, o Vinícius, parceiro aqui da Ascom, são os nossos amigos do bate-papo do dia a dia, atendendo a população de Canaã dos Carajás e com certeza faz a diferença. Nós terminamos agora a nossa entrevista e eu...